Olá pessoal! Para baixar temas no seu Galaxy S8, mantenha o dedo pressionado em qualquer parte vazia da tela inicial. Quando as opções aparecerem, toque em Papéis de Parede e Temas. Na parte inferior, procure por temas. Agora, toque em Mais e aceite os termos e condições. Então, toque em Iniciar. Aqui, você vai encontrar a aba de Destaques, Principais e Novo. Em Destaques, estarão os temas mais novos e mais baixados com algumas categorias específicas. Em Principais, você terá todos os temas podendo alterar o meio de visualização no canto direito e separar ele em temas pagos, grátis ou todos. Na aba Novo, estarão os temas mais novos podendo ser visualizados dividindo entre pagos, grátis e todos, assim como os principais. Você também pode procurar temas por categorias e por cores, tocando no ícone ao lado esquerdo da lupa. Ao selecionar um tema que deseja baixar, você vai precisar estar conectado na sua conta Samsung. Caso não esteja, ao tentar baixar, ele vai pedir para se conectar. Ao finalizar o download do tema, toque em Aplicar. E então, uma mensagem vai aparecer notificando que, ao aplicar o tema, alguns aplicativos podem ser fechados. Então, salve todos os dados para depois aplicar o tema. Para prosseguir, toque em Aplicar novamente e aguarde. Obrigado por assistir em nossos vídeos. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho